ou dos seus pecados, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz E eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho e ele será chamado o nome Emmanuel Emmanuel traduzido é Deus conosco Irmãos, eu vou de meditar aqui sobre a história de Jesus que tem várias etapas, mas eu vou citar algumas Jesus nasceu, andou entre nós, Jesus morreu, ressuscitou, breve ele voltará Enquanto Jesus não volta, a gente tem que estar em vigilância porque nós não sabemos a hora, o dia, o segundo minuto que ele vai vir buscar a sua igreja Então que nós venhamos andar em vigilância porque Jesus está voltando Eu agradeço a oportunidade